É brincar na festa junina, na festa junina O que eu quero é brincar Tem pipoca, tem fogueira, tem até pé de moleque Pescaria e brincadeira, norte, sul e no nordeste Tem a dança da quadrilha, pra se alegrar Tem pamonha, tem paçoca, tem até milho da roça O sanfoneiro é quem toca lá de cima da carroça Tem a dança da quadrilha, pra se alegrar Na festa junina, na festa junina O que eu quero é brincar Na festa junina, na festa junina O que eu quero é brincar Agora eu vou te ensinar um novo jeito de dançar Dê a mão pro seu amigo, abre a roda e vem comigo Essa é a dança da quadrilha, pra se alegrar Abre a roda Mexe o corpo pra um lado e remexe pro outro lado Com teu par cruzando o braço e depois dá um abraço Essa é a dança da quadrilha, pra se alegrar Vamos lá, todo mundo cantando Na festa junina, na festa junina O que eu quero é brincar Na festa junina, na festa junina O que eu quero é brincar Na festa junina, na festa junina O que eu quero é brincar Na festa junina, na festa junina O que eu quero é brincar Na festa junina O que eu quero é brincar